Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Barcelona. Barcelona em crise. A relação parece que entre Chave e Deco foi danificada ontem. A gente vai repassar essas notícias daqui. Sai uma notícia também agora que a diretoria, algumas pessoas da diretoria estão perdendo a fé pelo Chave. É o que eu sempre falo, rapaziada. Os resultados ditam o noticiário. Quando tá ganhando, tudo é flores. La Porta ama Chave. O elenco ama Chave. Chave é meu pastor e nada faltará. Mas vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Eu não vi o jogo ontem, até porque era um jogo que não valia absolutamente nada. Aí falou aqui, ó. Executivos preocupados porque faltou dinheiro das vitórias. Cada vitória na Champions League, pra quem não sabe, significa 2.8 milhões de euros. 2.8 milhões de euros. Para um clube que não tá bem financeiramente, cada euro conta. Cada euro conta. Mas, cara, de verdade, o Barcelona se classificou. Só essa grana de classificar já ajuda demais o clube. Já abre até margem pro fair play em janeiro. Só essa grana de classificar. Já lembra que temporada passada, quando não classificaram o back, que foi? Só pra ter noção, rapaziada. O United, pelo coeficiente. E o United não vinha de Champions. Eles perderam 30 e poucos milhões de euros. Será que o que vai fazer falta? 3 ou 6 milhões de euros? Ou 30, 40? Que o coeficiente do Barcelona é bom. O que é que vai fazer falta? Classificou, cara. O objetivo do Barcelona nessa Champions é chegar em umas quartas aí e se o sorteio for bom, tentar fazer uma graça. Era o objetivo desse. O time do Barcelona não é um time pra brigar pro Champions League. E eu comentei isso. É muito bom deixar claro. Eu comentei isso depois da goleada com o Antoéu pelo primeiro jogo. O que começou. O João Félix fez gol pra caramba. Caramba! Esse Barcelona pra ganhar título. Eu falei, rapaziada, ó. Respira. Conta de 1 até 10. Porque esse time ainda... Pra Europa, não dá. A obrigação desse time é brigar pro La Liga, Copa do Rei, Supercopa. É continuar brigando, tentando disputar ali o domínio nacional com o Real Madrid. Pra Europa, não. Trouxe o cara pra elevar o nível. Gundogan e tudo mais. Mas pra brigar. Eu nunca coloquei essa cobrança do Barcelona porque eu sempre achei viagem. Tem aí pelo menos 5, 6 melhores times do que o Barcelona nessa Champions League. Vamos lá, rapaziada. Perdeu o jogo pro Antoéu. Eu não vi o jogo. Muito provavelmente. Eu só vi os gols e eu vi a falha horrorosa do Romeu. Eu acho que o Romeu, cara, é aquela coisa. É a questão da expectativa. Eu lembro que quando contratou ele, eu falei, cara, eu acho uma bela sacada. Por quê? Porque é uma presença física pro meio campo. Eu imaginava que realmente pra você tirar o melhor do Romeu, o Frank de Jong tem que estar junto dele. É uma presença física. Faltou um pouco mais de físico no meio campo. Ele era um cara que no Girona, por exemplo, o Girona adoraria contar com ele de volta. E funcionava muito bem naquele meio campo. Saída de bola. Soltava um pouco mais o Garcia. Mas eu também falei, na época, o que é? Se fosse pro BCzinho escolher, se fosse pro BCzinho escolher, eu teria escolhido Dani Parejo, né? Eu teria escolhido Dani Parejo. Aí a comissão técnica do Chave, ah, eu queria o Zubmend. Mas não tinha condição de contratar o Zubmend. Não tinha condição. Aí fala, a relação do Chave com o Deco foi danificada. O Chave está com raiva do Deco. Também saiu algumas notícias que, enfim, membros da diretoria perderam fé no Chave. Aí fala, aí teve as mudanças no elenco pra viagem, repórter de interferência do Laporta. O que aconteceu, rapaziada? Vamos começar com fora de campo, depois a gente vai pra dentro de campo. Saiu a notícia realmente que o Lewandowski não ia viajar, o Gordogan. Gente, o que é o certo? O que é o certo? Não é um jogo que não valia nada. Nesse calendário aí, o elenco do Barcelona Lewis já é um elenco envelhecido, entendeu? E, cara, vamos poupar, vamos deixar os caras treinar, se condicionar, tem o Valencia no final de semana. Aí, realmente, saiu a notícia. Eu creio que seja verdade, que o Laporta pediu pra o pessoal viajar. Porque estaria mandando um mau recado. Parece cor de futebol brasileiro, né? Estaria mandando um mau recado se não viajassem. Cara, tá classificado, um jogo que não valia nada. Vai viajar, pegar avião, desgarro, mano. Dá chance pra base mesmo. O Mark Gill não fez um gol? Dá chance pra base, os caras, dá uma minutagem ali pros reservas e tudo mais. Entende? É um jogo que não valia nada. Aí você vai que você recupera ali um jogo que dá uma confiança pro Sede Roberto, dá uma minutagem pro Yamal, pro Ferran Torres. Esse jogo serviu pra isso. Por isso que eu falo. Aí coloca aí, colocou Lewandowski, Krista, Koundé, só pra criar crise. Só pra criar crise, crise, né? Entendeu? Enfim. Aí teve esse negócio aí. Cara, por isso que eu falo. Dá real. Gente, ó, vamos poupar os caras. Fala, vamos poupar os caras. É um jogo que, tipo assim, não interfere tanto nessa temporada. Temos que nos recuperar na Liga. Seja transparente. cobre internamente e seja transparente. Não fica vivendo de recado. Não fica vivendo de recado. Isso é feio. Eu acho pá. Eu acho que isso não ajuda nada, só atrapalha. Enfim. Vamos pra dentro de campo. Eu vi o vídeo do Marcelo Beckler sobre a crise do Barcelona. Aí ele falou uma coisa que eu venho falando, ó. Há muito tempo. Só achei engraçado. Eu adoro o Beckler. Porque eu gosto do Beckler. Vamos deixar claro. Porque o Beckler é um dos poucos jornalistas que vê os jogos. Você vê ele falando, cara, eu vejo sete jogos pro final de semana. Eu também. Eu e o Beckler somos dois lunáticos. Mas eu leio o Beckler. Você falava que o time precisa de ponta pra abrir campo. E eu não. Esse time precisa ser muito mais perigoso por dentro. Por isso que eu cobro muito do Pedri. Todo pós-jogo eu cobro o Pedri. Aí teve os reportes que o Lewandowski tava insatisfeito porque a bola não tava chegando tão nele e ele tava jogando muito isolado. E eu falei sobre isso. O Pedri precisa colar mais o Lewandowski. Por isso que eu gostava do João Félix na esquerda. Porque o João Félix quebra mais pra perto do Lewandowski. Por isso que eu cobro tanto o Pedri. Belezinha? Porque esse jogo por dentro, cara, você pode agredir com o Pedri, Lewandowski, com o Dogan. Com a chegada do De Jong, você tem condição de ser mais agressivo. Ó, se você é agressivo por dentro, você chama a marcação, a chance de você abrir espaço pros pontas é boa. Aí você tem pela esquerda o balde que está a profundidade, o canseiro. Existem maneiras, o Chave precisa ser cobrado em quê? Existem maneiras de você montar esse Barcelona, agressivar o Barcelona de ser um time imprevisível. Quando eu atacar por dentro, eu abro o jogo. Se eu abrir o jogo, eu vou atacar por dentro. É isso que transforma. Você vê o City, doco, aí, imagina aí, um doco aberto pela direita, um Grilich com o De Bruyne por dentro. Você tem um doco que quebra a linha, você tem a criatividade e a agressão do De Bruyne, um cara que te dá um passe como o Grilich e fora o Haaland de 9. Olha como esse time fica imprevisível. E o Chave de uma, obviamente, o Barcelona de um certo contexto, tem potencial pra isso também. E ser um time imprevisível, só que o Barcelona é um time imprevisível. Aí fica pegado pro Chave. Mas eu também queria colocar algumas coisas aí no debate. Alguns jogadores individualmente também não estão performando muito bem. Eu acho que o Chave tem muita culpa, porque, novamente, o Barcelona é um time imprevisível, mas algumas performances individuais também não estão não tão legal. O Pedri é um. O Pedri é um. Eu acho que o Pedri pode entregar mais. Eu não estou apelando muito com ele, porque ele é um moleque jovem, que ia oscilar na carreira, que está voltando de lesão, mas o Pedri é o cara... O Pedri tem que ser a cola desse time. Que cola o meio campo, que cola o ataque. Ele tem esse potencial. Ele tem essa capacidade. e eu sou um cara que eu cobro do jogador que eu sei que pode entregar. Eu não vou cobrar do Romeu, gente, para ele ser o Zubmend, porque ele não vai ser o Zubmend. Agora, eu posso cobrar do Pedri, dele ser um fazedor de diferença, porque eu sei que ele é capaz de fazer a diferença. Belezinha? Mas vamos ver contra o Valencia. Vamos ver esse jogo contra o Valencia. Vou estar muito curioso para ver esse Barcelona. Mas o Chave, como eu fiz aqui no vídeo à tarde, precisa parar com esse negócio e todo jogo muda. Cara, vamos jogar assim e dar uma chance. Três, quatro jogos, três, quatro jogos. Não vou encerrar o vídeo aqui, porque talvez apareça mais alguma coisa e esse vídeo só vai para o à noite, aí eu só colo as partes. Mas o Barcelona está em crise, tanto dentro como fora de campo. Rapaziada, apenas para complementar o vídeo, saiu ontem na imprensa espanhola que rolou meio que um atrito entre Deco e Frank De Jong. E tipo assim, o Deco ligou para o Frank De Jong perguntando por que ele estava fora. O Frank De Jong respondeu que estava doente, estava com febre. Parece que do jeito que saiu na imprensa espanhola, Deco com raiva do De Jong porque estava dando desculpa. Enfim, o empresário do De Jong negou, escreveu como fake news e falou mais. Totalmente fake news. É a maior besteira que já foi solto pelo Frank De Jong em um longo tempo e olha, porque vazaram o contrato dele. Quem lembra? Quem lembra que vazaram o contrato do Frank De Jong? Ó, o jogador estava apenas doente. Ele estava com sintomas de febre e não foi possível viajar e jogar. Esse garoto é profissional de maneira exemplar. Ele é um profissional modelo. não é tipo assim, ó, não ataquem a reputação do De Jong porque ele sempre entrega. Nunca teve gritaria pelo telefone, eles estão criando do jeito falso, a relação com Deco é simplesmente boa e estável. Cara, de verdade, eu acreditaria nisso aí de jogador Nano Miguel. Se fosse qualquer outro jogador eu acreditaria, mas não no Frank De Jong, cara, ele realmente é muito profissional e cara, o que esse maluco fez para ficar no Barcelona? Os caras vazavam o contrato dele, vazavam quanto ele ganhava, vazavam que tinha que baixar o salário dele para abrir imagem no fair play financeiro que ele não, quero ficar, amo o clube, é meu sonho, aí é para a imprensa fazer isso aqui com o cara. Cara, é impressionante como o Frank De Jong é atacado na imprensa espanhola, velho. De verdade, impressionante. Não sei como ele já ficou puto e pediu para sair, eu não sei.